Eliezer Reis foi condenado somente a três anos de prisão em regime aberto por ter mantido o Slyne Maiane Corrêa em cárcere privado. Para a delegada que conduziu as investigações, não resta dúvida, Eliezer tentou matar a ex-companheira. Ninguém atira na cabeça de ninguém para dar um susto. Quem atira na cabeça de uma pessoa, atira para matar, não se tem dúvida. Inclusive temos a confissão dele. Então, foi uma surpresa muito grande saber dessa absolvição. Essa absolvição foi totalmente contrária à prova dos autos. E esperamos sinceramente que isso seja revertido. No dia 5 de abril do ano passado, o Eliezer sequestrou o Slyne e a levou para um motel no bairro de Fátima, aqui na capital maranhense. Mesmo após horas de negociações com a polícia, o homem atirou na cabeça da refém. O crime teria sido motivado porque Eliezer não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Em 2018, ocorreram 43 feminicídios no Maranhão. Em 2019, até agora, já foram registrados 21 crimes do tipo. A chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão ressalta a importância das vítimas de violência denunciarem as agressões sofridas pelos companheiros. Nenhum relacionamento abusivo é saudável. Então, a pessoa tem que se afastar desse homem abusivo, autoritário, dominador. E se ela não tiver condições emocionais, psicológicas, de se afastar sozinha, ela pode pedir ajuda. A Comissão da Mulher da OAB do Maranhão apoia a decisão do Ministério Público em recorrer do posicionamento dos jurados, que foi contrário à prova dos autos. Nós apoiamos qualquer mulher em estado de violência doméstica e familiar contra a mulher e principalmente também nos casos de feminicídio. Nós não estamos aqui para combater os homens. Nós só queremos os nossos corpos, os nossos direitos respeitados.